Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o jornalista Voltaire Santos e agora, a partir de agora no Lagoa Mais, nós vamos destacar os principais fatos da semana em âmbito nacional, estadual, municipal. Bom, nós chegamos a sonhar. Quase, quase o Avenida surpreende o todo poderoso Corinthians. A gente vai mostrar agora, eu, Voltaire Santos com o Luciano Santos, os gols da partida, porque o Avenida surpreendeu, começou vencendo por 2 a 0. Olha, 2 a 0 nos primeiros 10 minutos, não é para qualquer um. A gente está vendo os gols aí na tela, mas aí depois não deu, né? Depois o Corinthians acabou prevalecendo a força da torcida, mas o Avenida desembarcou no Rio Grande do Sul, com uma mala carregada de sentimentos variados, na verdade, né? As semblantes demonstravam abatimento pela eliminação da Copa do Brasil, após a derrota por 4 a 2 lá em Itaquera, mas dentro do peito, no entanto, trazia orgulho e satisfação por terem feito parte, com certeza, da história. Então a gente vê os gols aí com a narração de uma quarta-feira que quase, quase que o interior gaúcho, a comunidade de Santa Cruz do Sul, a Avenida. Eu trago para nós, é mais ou menos como o juvenil aqui de Itapes está disputando uma partida contra o Inter, o Grêmio ou um clube forte, justamente lá do clima São Paulo, do eixo Rio São Paulo. E foi isso exatamente que aconteceu. Então realmente o pessoal ficou muito bacana, o pessoal ficou muito feliz, realmente, e a gente vai mostrar aí a narração dos gols de Avenida e Corinthians na semana do quase, quase que o interior gaúcho mata o Coringão e isso foi muito importante. Roda aí, Luciano. Bola rolando aqui na Arena Corinthians. Partiu o Surnoça, bateu fechado, espalmou o goleiro, deu uma manchete. Felipe Cordeiro para a cobrança, bola vem alta ali na entrada, pequenário, desvio! Gol do Avenida! E Yuri, o zagueiro, na marca dos três minutos de jogo, abriu o placar na Arena Corinthians. No escanteio cobrado. ...de temporada e levou mais um ano. Olha a bola cruzada na área, saiu o goleiro, tirou a sobra, creio! Gustavo, Avelar, Avelar passou, Gustavo só vem agora para a cobrança, a bola fica na barreira, voltou para eles, a bola vai para fora, a bola bateu na barreira quando... ...tocou de cabeça ali pelo meio, o Ju, olha a sobra sobrando para o Helder, foi para aqui, para dentro da grande área, Tito, Cássio, gol! ...do Avenida! ...tito, na marca de nove minutos, faz o segundo gol do Avenida! Agora com o Felipe Cordeiro do lado direito, a bola vem alta, muito forte, mesmo assim, tocou de cabeça. Com ele ali a marcação, Clayson tenta o cruzamento na área, desviou o Pedrinho, a bola vai para fora. Esporta e vem na grande área, o Corinthians quase todo, olha o cobrança do Sornos, a bola vem fechada, Henrique de segundo, ele está dando impedimento. ...isso tenta ganhar o interior da grande área, vai buscar o fundo agora, vem cruzamento, Gustavo, a bola bateu... ...tá trazer de novo por dentro, rolou para o Pedrinho, perna esquerda, espalma Fabiano! Pode até mandar o gol, ele bate direto, a bola passa, assustando ali o Fabiano. Pedrinho, vem lá, vem bola na grande área, vai subir a zaga, a bola passou, o desvio! Gol! Gol! Do Corinthians! Henrique! Na marca dos 46 minutos do primeiro tempo, praticamente na última bola do primeiro tempo. A semana foi destacada também pelo carnaval aqui na cidade, já na sexta-feira tem a Muamba, durante a semana a gente definiu a ordem dos desfiles e na outra semana, olha, nos surpreendeu, né? Acho que você também ficou surpreso com a escolha da Rainha Corte. Milhares e milhares de pessoas foram até o bairro Pontal, mais de duas mil pessoas estiveram lá na grande festa, e que festa! E está definida aí a linda corte do Carnaval de Tapes, no qual a gente vai conferir a partir de agora, nesse clipe que a gente montou para vocês, nesta transmissão de sábado à noite, aqui no programa Lagoa Mais. É, e nesse clima da corte aí que você pode ver, o clipe, olha quantos fatos legais nessa semana, né? Esse clipe da corte aí, foi bem bacana no bairro Pontal, na verdade é a grande festa, né? Teve o bloco bem à vontade, teve uma série de fatores extremamente legais, e isso foi muito bacana realmente, dez candidatos, a torcida foi, homenageou, com certeza se fez presente. Então a gente manda um grande abraço a todos que vão vir no Carnaval, começa na sexta-feira, a programação do Carnaval, você confere a partir de agora, aí na tela. Claro, obviamente, né? Que agora todas as atenções e a concentração total vai para o Carnaval de Tapes. E nessa semana nós preparamos os principais sambas em enredo, e a gente vai colocar agora ao vivo aqui, a partir para vocês, exatamente isso. Corujão, Império da Zona Sul, Acadêmicos do Arroio, Apito, São Miguel, todas as escolas, um trechinho de cada sambo em enredo, para você já entra no clima, já está definida a programação, há uma expectativa extremamente grande de reunir mais de 30 mil pessoas na Avenida Assis Brasil, que vai ser um grande fato realmente, e a gente vai curtir a partir de agora, com certeza, esta grande festa que está sendo preparada, num trechinho de cada sambo em enredo, para vocês, aqui na Lagoa TV. Eu sonhei, eu sonhei, eu sonhei, eu vivi novos tempos de emoções, quitando novas regras, e decidindo eleições, No contato direto, é o meu predileto, fake news é verdade, agregando valores, com círculo de honrores, da humanidade, ser feliz, ser feliz, é meu status, esse eu não vou tocar. Isso sim é corujão, canta minha escola querida! Olha meu povo, que coisa mais bela, é o corujão, é emoção na passarela, olha meu povo, que coisa mais bela, é o corujão, é emoção na passarela. Mas onde se chegou? Chegou o carnaval, que lindo amor, festa da raça, unindo multidões, na mistura de especialidades, conhecimento, habilidades, desfilas, profissões. Vem, 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 vem ver a linda bailarina, sorriso meigo que fascina, a peretriz que sensual, a primeira profissional, um pescador eu sou. Primeiro, apagar as que diz seu povo. De azul, vermelho e branco Vamos embarcar no imaginário Popular, vendas, mitos e crenças Eu quero saber, você tem medo? Medo de que? Vai meu cisne Meu cisne vai te levar Nesse fascinante mundo da imaginação No curupira, o porto rosa, o laçasse, ererê Cuidado que a cuca vai pegar você Bruxa, boi, da cara, febra Lobis, homens e vampiros Em frente aos medos que há dentro de você Nas águas e matas Surgiu seres de luz Coitada e abel, vaiara Os contos Até marinha e campeão Eles no sertão, parabéns Juntos do arroio, campeão Bom, e esse é o clima de sábado à noite, né? Agora as atenções da cidade de Taps Voltam toda justamente pra esse carnaval Pra as escolas de samba, pros foliões A gente acompanhou também durante a semana Uma reunião bem importante No que se refere à segurança Do carnaval, né? Pra quem não sabe A própria Conect Sul vai disponibilizar Um vídeo monitoramento bem bacana Bem legal, realmente E isso vai ser bem importante A Impacto Segurança Patrimonial É a empresa responsável Que vai fazer toda essa parte também E isso é bem legal, bem bacana O que a gente vai acabar fornecendo E colocando aí pras pessoas E eu tenho certeza Que vai ser um grande carnaval Arambaré teve o carnaval cancelado, né? É importante ressaltar Não tem envolvimento do poder público Nem do comércio Dessa vez no carnaval de Arambaré O que vai possibilitar Um grande aumento No número de pessoas do carnaval Aqui em Taps Eu vou chamar agora Essas matérias que o Jefferson Betão E a turma já prepararam Que a gente vem mostrando Que é exatamente o clima Do programa de hoje É entrar, de fato Mergulhar no clima do carnaval É isso que a gente vai fazer É esse o protagonismo Que a gente quer A gente espera e conta Com vocês Na Avenida Esperamos que Tudo dê absolutamente certo Carnaval aí Gerando renda Turismo Gerando emprego E fica realmente Essa nossa torcida Então A gente vai se despedindo Hoje Com essa Esse mix E clip De matérias especiais Agradecendo aí Você viu no começo Os patrocidadores Lojas Única James Bauer Letícia Almeida Nutricionista E claro, né Vamos agradecendo A todos que vêm participando Conosco Nessas edições Que a gente vem fazendo Aí do programa Lagoa Mais Com edição Do nosso craque Luciano Santos Tá certo? Eu, Voltairo Santos Mando um abraço Pra todos Principalmente Pro nosso Lulú Luciano Santos Sempre na nossa edição Um grande abraço A todos Aí galera Esse é o clima Do carnaval De Itab Vamos A senhora aproveita também Um pouquinho Vamos amanhã Então A festa receita Começando É a TV Lagoa No meio No meio do furacão No olho do furacão Nós estamos aqui Vamos chegar aqui na ala É a ala das baianas É a emoção de estar desfilando Hoje aí Representando a escola Oi A escola Oi Como é que está o coração A emoção de estar desfilando Hoje Tá muito bom Muito alegre Muito contente O samba todo no pé A letra na ponta da língua Vamos Derreter o asfalto Então Vamos Esse é o clima Do carnaval De Itap Meus amigos Quanto tempo Tu já desfilou Em alguma escola Eu desfilei Mas eu nasci aqui Né Mas que alguns anos fora E como é que está Tem muito preconceito No carnaval Aqui não Olha As pessoas comigo Nunca tiveram Eu nunca sofri Porque eu nasci aqui Sempre Entendeu Bruna Emily Tu é de onde Eu sou de Guaíba Cachoeirinha E o que vocês estão achando Do carnaval De rua De Itap Está bem bom Ai eu não estou gostando Porque está solteira Não Estou casada Por isso Ah tá E tu já arrumou namorada Ele está bem bom E está fácil De arrumar um gatinho No carnaval Ai não tem Tanto bonito né Mas está bom Está dando para curtir Da onde vocês são Eu sou de Gravataí Aqui em Novo Hamburgo Toda essa galera De Novo Hamburgo Toda essa galera de Novo Hamburgo E o que eles estão achando Do carnaval De rua De Itap Eles são surdos Mas estão gostando E ô Show de bola Tudo gente fina Aqui ó E esse daqui é meu namorado Vai meu namorado Melhore sua alimentação E tenha mais qualidade de vida Marque agora mesmo a consulta Com a nutricionista Letícia Almeida Agendamentos Ligações pelo WhatsApp 996950725 Chegue no seu peso ideal Com saúde e boa alimentação Procure a nutricionista Letícia Almeida A partir de agora Quem sofre com dores nas costas Dores na coluna E dores de cabeça Pode procurar o quiropraxista James Bauer Ele está anunciando um novo consultório Que vai funcionar diretamente No Pontal Center Prédio Ao lado do Parador Pub Na rua do Ministério Público E do Fórum Passe agora mesmo E marque uma consulta Anote o telefone E o WhatsApp 996778480 Nós estamos aqui diretamente Da Única No centro de Itap E vamos mostrar A coleção Primavera-Verão Essa bola aqui por exemplo Você encontra ela Por cerca de R$80 Com ótimas condições de pagamento Em seis vezes Sem entrada Esse chinelo aqui da Mormai Por apenas R$40 Você está levando Com as melhores condições de pagamento Tudo em seis vezes Sem entrada E você já sabe Onde deve passar Aqui em Itapes Na região Nas lojas Única Onde você pode levar Essa camiseta E também Essa bermuda In instalarem E aí Aqui em Itapes